Olá senhoras e senhores, meu nome é Boika e serei o apresentador de vocês. Hoje no capítulo 3 continuaremos a acompanhar a vida de Daz, porém agora na sua fase adulta, então venham comigo nessa jornada. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Daz agora é adulto, enquanto está vasculhando seu território, ele começa a escutar animais do outro lado da montanha, próximo a um lago que se encontra neste local, e decide ver o que é. Então toma uma postura de caçador, indo com mais cautela sem fazer muito barulho. Se inscreva no canal. Chegando no local, Daz se depara com alguns Triceratops e um Baryonyx que está atacando eles. Então, eles tentam chegar o mais próximo que pode sem ser visto para acompanhar de perto a ação, tentando tirar algum proveito dela. Tchau. 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 Daz consegue ver que o Baryonyx consegue atacar um dos filhotes e acaba matando ele. Para não gastar muita energia, Daz resolve tirar o Baryonyx da carcaça do pequeno Triceratops. Porém, como Daz está com muita fome, ele acaba rapidamente com um pequeno filhote de Triceratops. Então, Daz volta sua atenção para o grupo de Triceratops que ali se encontravam e tenta ver uma oportunidade para caçar um dos filhotes. Daz finalmente vê uma brecha, não pensa duas vezes, consegue driblar a mamãe Triceratops e alcança o filhote, podendo assim atacá-lo. Porém, Daz está cansado dessa corrida que ele deu, pois ele é muito pesado, então se cansa fácil. Ao ver que o filhote está com a perna quebrada e não poderá ir de muito longe, Daz deita próximo ao local, esperando recuperar um pouco de sua energia para fazer o ataque final. Mas infelizmente, após Daz se distrair um pouco, os filhotes conseguem, ao comando da mãe, fugir para a mata fechada e Daz perde eles de vista. Mais à frente, Daz então vê que dois Alossauros estão tentando caçar o mesmo Baryonyx que matou aquele bebê Triceratops. E não perde tempo, adota a postura de ataque e vai cautelosamente chegando cada vez mais próximo dos Alossauros que estão desavisados de sua presença. Então, Daz parte para o ataque, quebrando a perna de seu oponente. Ele infringe mais algumas mordidas e acaba saindo vitorioso de sua caçada. Daz então começa a comer a carcaça daquele Alossauro, aproveitando dela, podendo assim encher a sua barriga. Antes, Alossauros davam medo em Daz, pois ele era um filhote, era jovem, era pequeno e não conseguia enfrentar estes animais. Porém, agora Daz consegue matá-los. Após alimentar daquele Alossauro, Daz procura um local para dormir. Mas enquanto fazia isso, ele encontrou aquele Giga que estava em seu território antes. Acabou atacando ele e o matou. Daz agora é um caçador experiente e caça até mesmo à noite. Este capítulo vai chegando ao fim. Daz chegou à vida ali, provando o contrário do que pensavam sobre ele, apesar de todas as dificuldades que ele passou. O capítulo 3 vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a vida de Daz. Muito obrigado a todos e a gente se vê na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho